Amigos, tive a honra de encontrar aqui, meio que por acaso, eu posso dizer um mestre meu que foi quem me incentivou a fazer um canal Ele tá dando o dedo pra mim, é ele que tá filmando A fazer um canal, a gostar dessas coisas E eu aproveitei, explorei ele um pouquinho, ele concordou e me dá uma entrevistazinha rápida, duas, três perguntas Então agora vocês vão ver Cristiano Nogueira, meu grande amigo, vamos lá Cristiano, meu amigo, me conte aí como é que começou essa sua paixão, esse seu gostar de lâminas e a ideia do canal São duas grandes perguntas, Fimo Primeiro, paixão de lâminas veio da infância Com seis, sete anos eu já tinha faca, canivete A gente tinha fazenda, então era até natural eu lidar com todo tipo de lâminas O canal foi mais por acaso ainda Eu fazia parte de um fórum E queria Devolver ao pessoal Um pouco do conhecimento que eles estavam me passando Então eu comecei a postar vídeos para o fórum E aí depois que eu descobri que era um canal do Youtube Que na época não se falava disso Tempo depois eu disse, ah, ninguém vai entrar nisso Mas quando eu vi o canal explodiu e estamos até hoje E agora a gente chegando aí a cinco mil Acho que até quando esse vídeo estiver postado Vai ter lá no seu canal já praticamente cinco mil seguidores Quais são os planos para o canal? Tem ideia nova? Você pretende manter o foco, mas trazer novos caminhos, novos recursos? Como é que você está pretendendo para o seu canal? Rapaz, você disse uma coisa boa A gente está chegando num ponto de virada no canal Cinco mil inscritos Que vai acontecer ao longo desse mês de setembro de 2020 É uma coisa que eu não imaginava Que eu nunca esperei que fosse acontecer E me deixa emocionado e humilhado de estar acontecendo A partir de agora a gente vai mudar um pouco A nossa vida Vocês notaram? Como eu não tenho mais fazenda Meus vídeos estão ficando cada vez mais urbanos Mas eu não vou deixar essa pegada de Buzzcraft De vida ao ar livre Só vou virar um pouco mais urbano Mais equipamento A partir desse segundo semestre de 2020 Inclusive com a sua ajuda, firmo Eu vou começar a fazer uma coisa que eu nunca fiz Que é transmissões ao vivo Conversas ao vivo Com vocês para a gente poder interagir E crescer juntos mais ainda Legal, e para terminar Cristiano Como fica essa tua relação? Eu percebo no teu canal Que tem muitos jovens que te procuram Menores de idade Que gostam do teu canal Gostam dessas coisas e tal Tendo em vista essa nossa lei Vamos dizer, complexa Difícil de interpretar E que exige interpretação Como é que você lidar então Com esses jovens menores de idade Que gostam de você Do seu canal São até seus fãs Eu vi alguns Como é que você lidar com isso? Primeiro Embora eu saiba que tem menores de idade Assistindo ao nosso conteúdo O canal não é feito para crianças O canal não é infantil Eu já deixo marcado no Youtube Que não é para crianças Segundo Eu sempre peço para os pais Interagirem comigo Para os pais verem os vídeos Junto com os filhos E levarem meu conhecimento Levarem o que eu estou mostrando Para os filhos E não deixarem eles soltos na internet Já aconteceram algumas vezes De menores de idade Crianças mesmo me procurarem E é uma coisa incrível O cara assiste ao meu vídeo no Youtube E vai procurar nas outras redes sociais Até encontrar Tipo no Instagram Uma forma de entrar em contato Diretamente comigo E a gente conversa Eu fico o tempo todo Chame seu pai Eu quero falar com seu pai Eu só vou lhe responder isso Quando estiver falando com seu pai Porque como você disse mesmo Não é Não está explícito Que é proibido em lei Mas até por bom senso A gente não pode deixar Crianças lidando com lâminas Meus filhos Têm 5 anos de idade Não pegam nos meus canivetes Eu comprei canivetes para eles Que eles vão receber Quando tiverem idade E eu quero a mesma coisa dos pais De crianças que assistem o meu canal Aprendam junto com seus filhos Comigo Com todos nós juntos Para a gente crescer como família Não deixe os filhos soltos na internet Beleza Então para terminar Cristiano Já lhe explorando muito Só para você aí Dar as suas últimas palavras A gente pode esperar então Mais coisa legal No canal No seu canal E para você terminar Um recado que você deixa aí Para a sua galera Seu público Seus fãs Como eu que sou Eu só posso agradecer a vocês Pessoal Só posso agradecer Uma coisa que nasceu Por acaso Se tornou um hobby Hoje é uma parte da minha vida É incrível O que vocês trazem para mim Não é o que eu levo para vocês A segunda-feira Que é o dia que eu posto os vídeos É um dos melhores dias da minha semana Porque é o dia em que eu Vejo vocês Conversando comigo E eu só posso agradecer a vocês Todos vocês Beleza cara Muito obrigado Parabéns pelo canal Parabéns pelo canal